Com cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo Tira a visão que iluda, é tipo um oftalmo E eu, que vejo além do palmo, por mim, tu, o mundo roube o alma Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano, é baixo, pequeno, mundano Surge o inferno e veneno, frio, inverno e sereno Repressão e regressão, é o luxo ter calmo E a vida escalda, atento, leal, nós pra além da pressão Nações em declive, na mão desse barrabás Onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros Perante o estrago que um sábio faz E meto os indivíduos a vidas, sem noção do que sombra te faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas lágrimas, eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo parto Eu me refaço o fato de escarto De pé no chão, homem comum Se a bênção vem, a mim reparto Invado o cela, sala, quarto Rodeio o globo, hoje tô certo de que Todo mundo é um e tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo que nós tem, é Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente O sorriso ainda é a única língua que todos entendem Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente O sorriso ainda é a única língua que todos entendem Gente, a pessoa é gentil Tipo um girassol Meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é a solução Essa é soma, ele é de anzol Barco a deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual um roxinol No foco de polamô no hall Tudo que bate é tambor Tudo tambor vem de lá Se o coração é o senhor Tudo é a África Pois em prática, essa tática Matemática falou Enquanto a terra não for livre Eu também não sou Enquanto ancestral de quem tá por vir eu vou Cantar com as menina enquanto germina o amor É empírico, meio onírico Meio quírico, meu espírito Quer que eu tire de tua dor Quer mil volta, descarga de tanta luta Adaga se rasga com força bruta Deus, por que a vida é tão amarga? Na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga pros suguetos Embarga e assusta ser suspeito Recarga que pus aqui igual Jesus No caminho da luz todo mundo é preto M pois Vai, 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 vai Simbora que o tempo é rei Diz e agora não há depois Vai, 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 vai Esse é tempo da paz como o cais que vigora nos maus lençóis Vai, 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 vai É um dois, um dois, com o cheiro do playboy Como um monte de sois Forte como um sóis Com prontos e sem bois Forte como nós Lembra a rua é nós Tudo, tudo, tudo o que nós tem é nós Tudo, tudo, absolutamente tudo Tudo o que nós tem é isso Uns aos outros Tudo o que nós tem é uns aos outros Tudo